Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a estudar conosco a Palavra de Deus. E nessa série de programas sobre os valores cristãos, os princípios, os fundamentos da fé, nós vamos entender que um desses princípios é a soberania de Deus. É compreender que na história, em todo o tempo, na criação, em tudo, Deus é soberano. E a igreja cristã compreendeu isso nos seus primórdios. Por isso, no programa de hoje, vamos conversar um pouquinho sobre a igreja primitiva, sobre a oração da igreja. Quando a igreja se viu perseguida por todos, quando ela se viu em tanta dificuldade, ela creu na soberania de Deus. Então, deixe o seu coração aberto para o Espírito Santo de falar esta verdade tão importante. O programa Os Gideões já começou. Muito bem. Nós sabemos que a igreja sempre foi a guardiã das verdades divinas. Sempre foi aquela que, com zelo na Palavra de Deus, crendo, ensinando a Palavra de Deus, trouxe a confirmação e os fundamentos bem firmados nesta Palavra, no conhecimento de Deus e na sua soberania. Deus soberano sobre todas as coisas. Deus governando todas as coisas. Deus o Senhor de todas as coisas. Sabemos que, logo no início, quando Jesus morreu e ressuscitou, e os discípulos começaram a anunciar a sua ressurreição, Jesus ascendeu aos céus e lhes disse, Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo, quem, porém, não crer já está condenado. Jesus deixou esta mensagem que era para eles compartilharem o Evangelho. E o Evangelho é Jesus. As boas novas para o mundo estão todas em Jesus, no perdão dos nossos pecados, na vida eterna, através de Jesus. E a igreja começou a fazer isso. A igreja começou a pregar, mas, junto com a pregação, veio a perseguição. Levantaram-se contra a igreja. E quantos irmãos nossos foram mortos? Vemos Estevão. Estevão foi o primeiro mártir da igreja. Foi apedrejado. E na sua defesa, diante do sinédrio, todos aqueles judeus, os principais dos judeus, os sacerdotes, os escribas, viram o rosto de Estevão como o rosto de um anjo. E, mesmo assim, avançaram com fúria sobre ele e o apedrejaram. E, logo em seguida, começa uma perseguição à igreja e muitos cristãos. E apóstolos foram presos. Pedro e João foram presos. E eles queriam, de todo jeito, aquela turma dos fariseus, dos principais dos judeus, queriam fazer calar o povo de Deus, a igreja, os apóstolos. Então, vamos ver o que aconteceu aqui em Atos, capítulo 4, de 24 a 30. Vamos ver a oração da igreja, para que Deus os fortalecesse, para que eles conseguissem vencer todas aquelas perseguições. Está escrito assim. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Este texto maravilhoso nos mostra a igreja reunida, orando quando a perseguição estava cada vez mais acirrada contra os apóstolos e contra os cristãos. Eles se uniram para orar. Orar pedindo a Deus intrepidez, pedindo a Deus ousadia, pedindo a Deus coragem para continuarem pregando, para continuarem anunciando que Yeshua Hamashia, que Yeshua de Nazaré é o Cristo de Deus, é o Filho de Deus, é Deus conosco, é Emmanuel. Eles estão pedindo que o Senhor lhes dê intrepidez para continuar anunciando, porque reconheceram que nos dias que estavam vivendo, aqueles dias de tanta perseguição, estava se cumprindo o Salmo 2, o Salmo que diz, por que se enfurecem os gentios? Por que os povos imaginam coisas vãs? Por que se levantaram todos a uma com toda força contra o Senhor e contra o seu ungido? É tão interessante que se você disser para uma pessoa que não é cristã, Deus te abençoe, ela fala amém, amém. Mas se você disser, Jesus te abençoe, ela já acha que você é fanático, ela já começa a achar defeitos em você, porque Deus está falando de uma maneira geral, mas Jesus já está definindo quem é o nosso Deus. Jesus nos avisou dizendo, olha, por causa do meu nome, vocês serão perseguidos, se perseguiram a mim, perseguirão a vocês também. Jesus não deixou os seus discípulos sem saber a verdade, inocentes com relação ao que haveria de acontecer, mas ele lhes disse, vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Mas aquele que não se envergonhar de mim, nem das minhas palavras, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar, também eu o negarei diante de meu Pai. Jesus estava dizendo que eles seriam perseguidos. E ele disse mais ainda, ele disse, olha, se perseguiram a mim, chamaram a mim de Beuzebú, o príncipe dos demônios, que mais dirão de vocês como discípulos? Então Jesus preparou os seus discípulos, mostrando que estava se cumprindo o que Davi anunciou no Salmo 2. Por quê? Porque se levantam juntos contra o Senhor. Bem, nós estamos há dois mil anos da igreja primitiva, estamos vendo nos nossos dias, dois mil anos depois, a perseguição aos crentes, aos cristãos no mundo. Hoje, se fala tanto de preconceito, de fobias, mas o povo mais perseguido da Terra é o povo cristão. Os cristãos. Os judeus também perseguidos por causa do nome de Deus. Os cristãos perseguidos pelo mesmo Deus de Israel e por seu filho Yeshua, Jesus o Cristo. As pessoas não aguentam falar de Jesus. Planejam blasfêmias e coisas tão terríveis na arte, nas músicas, no carnaval, contra Jesus. Por que essa ira? Por que essa raiva? É o que o salmista nos diz no Salmo 2. Por que se enfurecem os gentios? Por que os povos imaginam coisas vãs? Por que se levantam a uma todos juntos contra o Senhor e contra o seu ungido? Por quê? O que Jesus fez para que as pessoas não gostassem dEle? O que Jesus fez que mexesse com as pessoas e elas o odiassem? Não, Jesus não fez nada de errado. Jesus não fez nada que tocasse na integridade das pessoas. Pelo contrário, Ele trouxe cura, vida, paz, luz. Mas Jesus se posiciona contra o pecado. E as pessoas querem viver no pecado. As pessoas querem andar no pecado. As pessoas se baseiam no pecado. E o pecado é totalmente contra Jesus, que é pureza. Jesus que é santidade, que é amor. Então, andar com Jesus é saber que vamos ser perseguidos. Mas a oração da igreja deve ser esta. Senhor, dá-nos coragem. Dá-nos ousadia. Que você, que é um estudante universitário, você que é um professor universitário ou um professor, que você tenha coragem de defender a sua fé. Que você tenha coragem de dizer, eu sou um cristão. Nós temos liberdade no nosso país e devemos defender a nossa fé. Como a igreja que no início disse, Senhor, dá-nos coragem, ousadia para dizer, somos cristãos. Amém? Bem, e agora vamos orar. Vamos pedir ao Senhor isto também? Coragem para defender a nossa fé? Então, feche seus olhos, curve sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo, dizendo assim, Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro meu coração para Ti, ó Jesus, e Te suplico, encha-me da Tua presença, encha-me do Teu Espírito Santo, encha-me de coragem, Senhor, de ousadia, para anunciar o Teu nome, para proclamar que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai, para anunciar que somente o Senhor é Deus, o Deus único e verdadeiro, e que nós possamos Te exaltar com todo o nosso coração. Te amamos, Te servimos, Te queremos, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, e amém. Graças a Deus, que você permaneça firme, cheio de coragem, para anunciar ao mundo que você pertence a Jesus. Amém? Deus te abençoe ricamente, até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos na Rede Super, compartilhando com você a verdade, a palavra de Deus. Se abençoado, em nome de Jesus. E não se esqueça de acessar nossas redes sociais e o nosso site para conhecer melhor o Ministério Gideões, 24 horas diante do Senhor. Que Deus te abençoe. Hoje eu estou viva e eu amo viver, mas não foi sempre assim. Uma profunda tristeza e angústia até que chegou o ponto que eu não saía de casa, não falava com as pessoas, não tomava banho, não queria comer, ou pelas questões de automutilação. Atentei contra a minha vida, porque para mim a vida passou a ser um fardo. Era muito pesado, era como um castigo, estar vivo. A minha fala era extremamente primitiva, eu não conseguia falar o que me doía, nem dar nome para isso. então era a minha maneira de pedir socorro. Era a última instância que eu cheguei de falar assim, eu estou gritando, mas não tenho voz. Eu só pensava assim, alguém tira isso daqui de dentro. E não me interessava o que estava acontecendo no mundo nem com a vida das outras pessoas, porque eu não estava dando conta nem da minha. Como é que a gente aborda uma questão que vem lá de trás se imediatamente ela está se enxergando culpada, se ela está com a visão totalmente distorcida da realidade? Não se transforma isso, não se muda pensamento da noite para o dia. Eu fiquei até emocionada porque ela era uma pessoa que eu odiei, mas foi ela que me permitiu chegar até aqui. Porque você é um bom motivo para poder me ouvir. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.